Olá, meu nome é Emerson, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber... Namastê, bitch! Hoje eu quero falar sobre uma coisa que... É difícil, mas é como eu me sinto. Eu quero falar sobre respeito e credibilidade na internet. Então vamos começar? Ó, nem reparo o fato da minha voz estar falhando, eu não sei porquê, acho que eu tô ficando resfriado, mas isso também não tem nada a ver com o assunto e abafa. Talvez você me ache um chato por estar tocando nesse assunto, mas eu aprendi que a gente tem que respeitar o ser humano, que a gente tem que respeitar o próximo. E olha, talvez você pense até que eu esteja filosofando por falar isso, porque o que eu vou tocar nesse assunto, falar que é falta de respeito, talvez seja até um pouco demais. Mas talvez você entenda o meu pensamento maluco. Assim eu espero, né? Vou tentar exemplificar pra você por que eu tô fazendo esse vídeo. E eu tenho esse canal no YouTube já tem bastante tempo e infelizmente eu não tenho muitos seguidores. Parece que o meu canal não faz sucesso e não vai fazer. Quer dizer, não sei porque o futuro a Deus pertence, a gente nunca sabe. Mas nesses últimos três anos eu não consegui muitos assinantes, não. Não consegui mesmo. Mas os que eu consegui eu considero de extrema qualidade e eu tô muito contente com isso. De verdade, viu? Mas vamos falar sobre uma coisa que aconteceu comigo recentemente que me deixou bastante chateado, bastante pensativo e por esse motivo que eu tô fazendo esse vídeo. Eu tenho milhares de pessoas que eu gosto de seguir no YouTube. Pessoas que eu sigo pra me divertir, pra filosofar, pra aprender, pra saber como é que tá a vida deles, pra fofocar, enfim, por N motivos. Mas eu tava assistindo um vídeo de uma pessoa que eu gosto muito, eu gosto de verdade mesmo. Não vou falar o nome dessa pessoa porque não tem nada a ver. O assunto em questão não é a pessoa, mas sim o que essa pessoa fez que me incomodou tanto. Essa pessoa recentemente tá passando por um tipo de problema complicado pra falar a verdade, mas tá se saindo bem. Na medida do possível tá se saindo bem sim. E como eu gosto muito dessa pessoa, eu sempre acompanhei as peripécias dela, enfim, sempre gostei das maluquices, dos pensamentos, um tanto quanto diferentes, um tanto quanto polêmicos, mas eu sempre gostei dessa pessoa. Pois bem, ontem eu tava assistindo um vídeo dessa pessoa, onde ela contava uma história, que na verdade era a terceira parte de uma história que ela tinha contado há um tempinho atrás. Era a história de uma pessoa que ela tinha conhecido, uma pessoa que era rabugenta com todo mundo, que tratava todo mundo muito mal. E ele explicou, nesse vídeo, que a gente tem que se posicionar e que a gente tem que mostrar pras pessoas que a gente não pode aceitar que as pessoas nos agridam de forma gratuita. Que as pessoas têm que ter respeito. Tem que ter respeito por tudo aquilo que a gente faz, pelo nosso trabalho e por aí vai. E eu gostei muito desse pensamento. Depois ele fez mais um vídeo falando sobre isso. E ontem eu assisti o terceiro vídeo, onde ele contava uma experiência, que foi um encontro dele com todo mundo do trabalho e essa pessoa rabugenta. Enfim, foram 20 minutos de vídeo contando como foi esse último encontro. E até o momento que ele teve a possibilidade de estar sozinho com essa pessoa, e essa pessoa contou toda a história de vida dela e por que essa pessoa era tão rabugenta. E aquela história fez muito sentido. Foi uma história bem bonita, pra falar a verdade. Eu do lado de cá, eu fiquei filosofando e pensando Poxa, às vezes a gente realmente fala mal das pessoas, às vezes a gente julga uma pessoa sem saber qual é o histórico dela, né? Que coisa triste. E não é que quando o vídeo terminou, depois de 19 minutos dele contando essa história, ele abre uma gargalhada e fala Olha, tudo isso é mentira! Eu só fiz isso pra ver como eu podia enganar vocês, como é que eu podia criar uma história, até que ponto eu podia levar vocês nessa história. Eu fiquei tão chateado com isso. Mas eu fiquei chateado de verdade. Sabe por quê? Eu acho que as pessoas têm liberdade de fazer o que quiser da sua vida. As pessoas podem ligar uma câmera e aqui na frente dessa tela falar barbaridade, falar um monte de palhaçada, enfim. Mas eu não acho que as pessoas têm o direito de enganar as outras. Talvez eu esteja sendo até um pouco radical, porque essa pessoa que fez isso é um cara muito do bem, é um cara que eu tenho uma admiração extrema. Eu gosto de verdade desse cara. Gosto de verdade dessa pessoa. Mas aquilo não me soou bem. Aquilo me deu um mal estar. Eu fiquei tão decepcionado, tão decepcionado, porque eu achei que essa pessoa roubou 20 minutos da minha vida. É, eu tô sendo extremista mesmo, mas sou a forma como eu me senti. Eu perdi 20 minutos do meu tempo, que eu podia estar assistindo outra coisa, e infelizmente eu perdi 20 minutos sofrendo com ele, pra no final das contas essa pessoa dar uma gargalhada e literalmente me chamar de idiota. Porque se eu fiz isso te enganando, se eu fiz isso pra ver até que ponto eu conseguia inventar uma história, e até que ponto eu conseguia te entreter, você me fez de idiota. Eu fiquei revoltado de verdade na hora, e fiquei mais chateado pra falar a verdade. E aí eu mandei um recado pra essa pessoa, que não me respondeu. Mandei um recado dizendo, olha, que pena que você fez isso, eu acho que você arranhou a sua imagem, e eu sempre gostei de você, mas isso que você fez não foi legal. Não foi legal mesmo. E também quero te dizer que isso não é mimimi, do jeito que você sempre fala de algumas pessoas, e eu não te negativei. Não negativei mesmo. E eu queria falar isso pra ele, olha, eu só perdi o meu tempo também de te mandar esse recado, porque eu me senti chateado. Aí eu fui ler alguns comentários, esse cara tem milhões de seguidores, tem muitos seguidores mesmo. E todo mundo, nos comentários, gargalhando, ah, 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 que legal, kkk, nossa, você já podia escrever um livro, você é bom cantador de história, que máximo, que fantástico. Aí eu me senti mais idiota ainda, deixa eu te dizer por quê. Eu não entendo essa falta de respeito, de tomar 20 minutos do tempo de alguém, pra depois falar isso era mentira. Só queria ver se eu conseguia te enganar. E as pessoas acharem isso o máximo. E todo mundo, eu não vi nenhum comentário, nenhum, das pessoas falando, olha, fiquei chateado com isso. Eu só vi comentário das pessoas adorando esse tipo de atitude. Aí eu fico pensando, será que eu tô muito sensibilizado, e esse tipo de coisa me deixa tão pra baixo, me deixa tão chateado, será que eu sou estranho? Será que é normal enganar as pessoas desse jeito? Fazer as pessoas de idiota, porque foi a forma como eu me senti mesmo. Isso é normal. E é legal, achar legal esse tipo de atitude. E o pior, foi que algumas pessoas começaram a debochar do meu comentário. Tipo, ah, você tá querendo chocolate? Ah, o que ele fez foi do caralho, isso é mimimi, vai dizer que tua mãe nunca te enganou, dizendo que você teria que parar de fazer isso pra parar de ter chupê, e tal, seja lá o que for. Sabe nos comentários nada a ver? E aí eu vi que é meio difícil lidar com o ser humano mesmo, como a gente é difícil, como a gente é complicado. Eu não acho que esse cara tenha feito esse vídeo com a intenção de nos fazer de idiota, eu não acho mesmo, porque ele é um cara sério, é um cara que eu admiro, já falei isso, e vou sempre repetir, eu admiro demais essa pessoa. Mas a partir de agora, eu não consigo mais assistir os vídeos dele da mesma forma que eu assistia antes. Eu não sei se ele tá mentindo. Aliás, eu não sei, como eu disse aqui, esse vídeo foi dividido em três partes, porque ele conta a história dessa mulher rabugenta. Eu não sei nem se essa mulher rabugenta existe de verdade. Eu não sei se ele fez dois vídeos falando dessa mulher rabugenta, e depois ele fez um vídeo inventando uma história sobre ela. Então pra mim, tudo que esse cara faz agora, é uma incógnita, é uma mentira, eu não sei se ele tá mentindo, eu não sei qual é a dele. De verdade. E isso me chateou de verdade. E por mais que as pessoas tenham achado que eu tenha feito mimimi nesse meu comentário do vídeo dele, essa foi a minha melhor forma de expressar como eu me senti indignado com esse vídeo. Talvez esse vídeo não dê em nada, eu acho que ele nem vai assistir, porque esse cara nem sabe da minha existência. Eu sou muito pequenininho no YouTube, se você for comparar com a dimensão que ele é no YouTube hoje. Então eu acho que não vai dar em nada. Mas isso serve pra gente trocar uma experiência do respeito, que a gente não tem o direito de fazer as pessoas idiotas. A gente não tem. Mesmo que a gente não queira, eu acho mais do que importante, eu acho salutar, quando a gente abre essa câmera, quando a gente abre essa telinha, quando a gente aperta a tecla REC, e quando a gente expressa uma ideia aqui, a gente ser verdadeiro. A gente pode até estar errado nos nossos pensamentos, mas a gente tem que acreditar naquilo. E eu não tenho o direito de vir aqui falar uma história fabulosa, uma coisa maravilhosa, deixar você do outro lado. Nossa gente, que coisa rola. E depois você fala, haha, era tudo mentira. Eu não tenho esse direito, eu não tenho esse direito. Pelo menos, tem um lado positivo disso. Ele falou que era mentira, então ele não ficou enganando por muito tempo. Mas eu achei isso uma falta de respeito. Então eu queria propor uma coisa pra você, que assiste os meus vídeos, pra você que assiste outros vídeos, pra você que produz vídeo, pra estar sempre pensando nesse respeito, nessa credibilidade, que a gente tem o direito de passar pra outra pessoa que está do outro lado da tela. Vou reiterar que eu tenho um respeito enorme por essa pessoa, e isso não é um mimimi. Mas, eu não tinha como deixar de tocar nesse assunto, porque foi um assunto que me chateou muito mesmo. Eu fiquei muito chateado. Talvez seja besteira mesmo da minha parte, mas me chateou. Não vou conseguir assistir vídeos dele por um bom tempo, eu acho. Eu espero que eu mude, mas eu vou sempre estar com aquela pulga atrás da orelha. E o que eu quero deixar aqui pra você é o seguinte, claro que a minha vida não é um livro aberto. Às vezes eu me mostro até demais, transparente até demais, mas eu acho que tudo tem um limite. Por mais que você se exponha, a sua vida não pode ser um livro 100% aberto. Algumas páginas você tem que passar. As pessoas não têm o direito de olhar tudo da tua vida. E também seria chato. Então, o que eu exponho aqui não é 100% do Emerson, não é mesmo, porque a minha vida é muito mais do que esses poucos minutos de YouTube. A minha vida é muito mais complexa. Mas quando eu estou aqui, eu estou 100%. Eu estou falando o que eu penso. Eu estou sendo verdadeiro nesse momento, nesse meu pensamento contigo. Então eu queria propor pra você pra estar sempre pensando na pessoa que está do outro lado, conversando contigo, te assistindo, batendo um papo, seja lá o que for. Seja coerente, seja verdadeiro e seja responsável com as suas informações, porque isso faz uma diferença absurda. Não arranha a sua imagem só pelo simples fato de brincar com a outra pessoa do outro lado. Isso não é legal. Não é legal mesmo. Já falei que isso não vai dar em nada porque as pessoas continuam fazendo as outras de idiota, mas eu não me dou ao direito de fazer isso com você. Não me dou mesmo. E se eu sentir que alguém faz isso comigo, eu vou estar sempre apontando o dedo e falando, olha, não foi legal, mas de uma forma respeitosa, tá? Porque o respeito é tudo nessa vida. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê. Bitch. Tchau.